Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de maquiagem pra esse canal e o vídeo hoje tá especial, tá muito especial porque nós vamos falar nada mais, nada menos do que a queridinha, minha, uma das bases que eu mais quis ter Por quê? Essa base aqui, eu conheci ela através da Camila Coelho, quando eu comecei a assistir, né, maquiagem no YouTube e tal Ela foi uma das primeiras blogueiras que eu assisti e Camila Coelho só falava dessa queridinha aqui, que é a base Estudific da MAC E eu era louca pra ter ela, pra testar ela, pra ver como que ela era, porque eu sempre via ela, né, falando sobre E hoje eu tenho uma pra chamar de minha, na verdade acho que esse é a terceira base que eu tenho da marca E hoje eu vou fazer um testando ela com vocês, pra gente ver a textura, os benefícios, como funciona, se é boa mesmo Eu sei que é boa, eu sei que é maravilhosa, mas eu quero mostrar pra vocês E é uma indicação, se às vezes você quiser investir numa base um pouquinho mais cara, mas que dura bastante, enfim, tem muitos benefícios Então, se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa seu like, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações E bora testar essa base Então, gente, a queridinha é essa daqui Estúdio Fix Fluid da MAC, ou MAC Do jeito que você achar melhor A minha cor é a NC35 E ela vem nessa caixinha Daí, ó, a gente abre Ela E ela está aqui Essa maravilhosa Por que que eu falei de ponto negativo? O ponto negativo dela é que é de vidro Então, é um pouco mais complicado pra tirar Até a última gota Porque a gente paga caro nas coisas pra usar até o final Então, você tem que pegar um pincelzinho bem fininho Ou uma espátula pra você tirar todo o produto E ela é de rosquear Tão vendo? Então, não é uma base que seja tão fácil assim Pra você ficar aplicando sem ter desperdício Aí, a MAC não é boba nem nada E ela fez o... Aquele pampzinho que eu tenho também, ó Que tá aqui na minha outra base dela Que é esse daqui, ó Tá vendo? Aí, você tira e coloca na outra, ó E aí, fica mais fácil Porque você só aperta e sai o produto Tá vendo? Essa minha eu raspo Ó Que que eu faço pra tirar esse restante que fica? Eu uso esse pincelzinho aqui, ó Que ele é de lábio Mas ele é bem fininho Daí, ele encaixa certinho lá dentro E eu vou tirando Porque eu não sou boba nem nada Vou usar até o final Sim Mas ela é uma base belíssima Olha que coisa mais linda Aqui em cima de veludinho E eu sou suspeita pra falar, né? Sempre quis essa base Sempre quis testar E hoje que eu tenho e posso trazer aqui pra mostrar pra vocês Eu acho maravilhoso O valor dela é um pouco caro Acho que ela tá R$209 no site Mas, se você ficar de olho Ela sempre entra em promoção No final de ano Ou às vezes em alguma época do ano Eu acho que essa foi R$140 e pouco Alguma coisa assim Então é bom comprar em promoção, né? Porque a bichinha é cara Mas eu particularmente gosto bastante Então quais são as características e benefícios desta base? Aqui fala que ela é de longa duração 24 horas Reduz o aparecimento de poros Controla a oleosidade e o brilho 6 horas Não a quinegênica A quinegênica é isso mesmo Porque não dá cravo Pra todos os tipos de pele Especialmente pele oleosa Não mancha Não craquela Não acumula Não transfere 24 horas Fornece hidratação imediata E a longo prazo 8 horas Resistente ao suor E a umidade Sem óleo E aqui fala que ela tem Fator proteção Que é Proteção solar, né? 15 E ela também é uma base líquida mate Cobertura de média a alta Então agora nós vamos testar essa linda no nosso rosto E como eu falei pra vocês, né? Eu vou tirar a tampinha E vou colocar o aplicadorzinho que eu tenho aqui O pump Porque a gente quer economizar, né? Aí coloquei, ó Tem duas formas de aplicar Na verdade, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês 10 Ou com a esponja úmida Gente, esse pincel eu já mostrei em outro vídeo Que é o da Macrylan O Kabuki B117 Esse da Real Techniques 200 Que também é muito bom E tem esse Que não tem marca Mas é da China Você coloca no AliExpress Ou na Shopee Que você encontra Ele é bem baratinho Mas ele é muito bom Pra aplicar base Tanto esse daqui Como esse outro aqui, ó É esse do kit Que vem douradinho É muito bom esses pincéis E não são caros Eu vou aplicar hoje Com o pincel 200 Que tá sendo um favorito Pra mim Vamos aplicar de um lado do rosto Gente Essa base Ela é muito boa Sério Ó Com base Sem base Eu acho assim Que ela tem uma cobertura média Ela cobre Mas ela não fica aquele rebocão Sabe? Quando você olha E vê que a pessoa Tá realmente de base Que é uma base grossa Ela não E dá pra construir camadas Conforme mostra ali no site Só que eu não gosto Eu gosto de uma pele Que tem cobertura Mas Que seja Que seja confortável E ela Parece que eu não tô de base Parece que eu tô sem base Ela é muito gostosa Sabe? De aplicar E por mais que ela seja mate Ela não marca muito Ela é levinha Sabe? É muito maravilhosa Só que a questão dos poros Eu não acho que ameniza poros Hoje Eu só higienizei meu rosto Eu não passei nenhum hidratante Por mais que ela seja mate Ela não marca muito É tipo muito pouquinho E ela não fica aquela base craquelenta Sabe? Que você sente que tá Puxando Que tá seca demais Daí agora A gente vai Passar do outro lado do rosto E fazer os testes De transferência E de água Aqui não fala Que ela é resistente à água Mas fala que ela É resistente ao suor E à umidade Mas a gente vai Fatar com a água nela Vamos ver, né? Gente, agora desse lado Eu vou aplicar com a esponjinha, tá? E depois a gente passa Uma segunda camada Só na região da olheira Pra gente ver como que ela fica É uma base linda Linda, linda Mate Mas ao mesmo tempo Ela não deixa a sua pele Muito seca Ela é incrível Agora a gente vai passar Uma segunda camada Na parte da olheira, tá? Só pra gente ver Se ela constrói Impecável Impecável Porque assim Ela é mate Mas por exemplo Se você tem uma pele seca Você pode usar ela Porque ela não é um mate Desconfortável Ela tem um hidratante ali Se você tem a pele oleosa Ela não é uma base Melenta Gente, olha isso Eu construí a segunda camada E com a segunda camada Não ficou grosso Ainda assim Eu não sinto Que eu tô de base Marcou Do jeito Que algumas bases mates Marcam Olha isso E deu uma altíssima cobertura Tá vendo? Agora a gente vai ver Se ela transfere muito E se ela é resistente à água A gente vai fazer um teste Que talvez não deveria fazer Porque ela não é resistente à água Mas vamos ver Como que ela se comporta Porque vai que você soa muito, né? Tem gente que soa demais Eu vou fazer os testes agora com você Daí depois eu tenho outros vídeos Pra gravar Eu vou fazer minha pele Selar tudo E aí no final do dia Eu volto Pra gente ver como que ela tá na pele, tá? Vou tentar ver se eu consigo Fazer isso aqui, ó Tá vendo? Gente, ela já tá totalmente seca Transferiu Pouquíssimo Porque essa região do nariz Eu passei agora, né? Que foi a segunda camada Tá vendo? Essa parte aqui, ó Onde eu tinha passado a segunda camada Mas Onde eu passei Deixa eu colocar do outro lado Pra vocês verem Do lado que ela já tá seca Não Transferiu Ó, ela deu uma marcadinha Bem de levinho aqui Tão vendo? Mas assim Pouquíssimo Aqui também Muito pouco Ai, gente Tô com medo da água Mas vamos lá Não vai Não vai Manchar Borrar Nada Mec arrasou Ó Ó Ela dá uma manchadinha Igual acontece Com a Da Bruna Tavares Aconteceu comigo? Ai, eu não lembro Mas teve uma base Que aconteceu isso também Só que como ela não solta produto Por mais que ela dê uma manchada Bem de leve Quando seca Ela some Gente Eu tô chocada Com a durabilidade Dessa base Eu vim aqui mesmo Toda descabelada Mostrar pra vocês Que já fazem Oito horas Que eu tô com ela Eu me maquiei de manhã E já é a noite E olha isso Eu selei ela, né? Eu gravei outros vídeos Mas olha isso Ela tá linda A única coisa Que eu vi É que ela saiu Um pouquinho aqui Porque eu Fiz atividade física E eu fiquei chocada Que ela não abriu Ó Ela deu uma marcadinha aqui Porque eu sou bem expressiva, né? Então ela marcou um pouco aqui E deu uma marcada aqui Mas ela não abriu Em nenhum lugar Não abriu aqui No topo do nariz Olha isso Eu tô chocada Eu acho que ela realmente Dura 24 horas mesmo Igual a marca promete E eu tô apaixonada Mais ainda por essa base, né? Porque eu sempre quis ter Hoje que eu tenho Vim indicar aqui pra vocês Um produto de marca E de qualidade Porque às vezes Tem alguns produtos Que são de marcas Mais caras Mas você compra E se decepciona, né? Essa base não Eu já tô na minha Terceira dela Já faz tempo Já que Que eu usei Gostei Daí depois eu comprei De novo Então É um investimento Porque essas bases Que são um pouco Mais caras, né? Elas prezam Pra essa questão Do skincare Que é o cuidado Com a pele Tem fator proteção Então Esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Já deixe seu like Não se esqueça De se inscrever E ativar as notificações E até o próximo vídeo Tchau